E aí, pode? Pode vir. Aí, parceiro, eu chego aqui e rimo em som melhor. De você, eu só vou deixar. É o pó. Se isso aqui é sua vida, pode crer. Vai ali na ponte do Cospó e pula de lá pra você ver. Porque você tem que se matar. Se isso for sua vida, você tem que aprender a rimar. Porque aqui, eu nunca te vi nessa parada. Ando todo dia aqui, nunca te vi nessa calçada. Porque o bagulho é tenso, eu chego já rimando, improvisando, mostrando o pó com os meus manos. Eu chego aqui e mostro pra você. O seu rap aqui chegou e você não representou, pode crer. Faz um barulho aí, gurizada. Faz um barulho aí que acha que o Thales Rocco levou. Faz um barulho aí que acha que o Santos levou. Santos. Thales Rocco. Thales Rocco. Santos. Está dividido, hein, velho. Está dividido aí, velho. Está dividido. Thales levou o primeiro. Você também, velho. Você também. Pegasse. Aí, parceiro, eu chego aqui. O negócio é o que... O arrolista agora vai descer a ladeira no assassino. Eu chego aqui e travei, mas só que eu não travo. Eu sou tipo Nintendo DS. Chego no improvisado. Aí, parceiro, eu chego aqui e mando a rima torta Seu olho é mais mesmo, por isso que você não consegue abrir Essa porta aqui que tu falou Eu chego aqui e não deixo lá esperança Porque a minha porta é a da esperança Eu chego aqui e mando o rap que não tem nenhum Eu chego aqui porque o meu verso é comum Aí, parceiro, eu chego aqui e ele é comum Porque ele é da rua, coisa que você não consegue mandar Se liga, meu parceiro, eu rimo até isso em beatbox Se você é Nintendo DS aqui, eu sou o Xbox É desse jeito mesmo, eu sou o vencedor É aula que rima e aqui sou professor É desse jeito mesmo, vou mandando um sapatinho Quer aprender um pouco, anota aí no caderninho Mas relaxa, meu parceiro, mandando na improvisada Eu vou aqui novo na roda e aqui já é minha casa É desse jeito mesmo, assim, agora tá tremendo Na base, assim, agora meu parceiro aqui vai vendo Se liga, parceiro, eu chego rimando porque o bagulho é louco assim Você tá ligando, parceiro, que eu tô não ia dar onde chegar de gring É desse jeito mesmo, eu não ia pra cima Então vou aqui terminar a minha improvisação Vocês ouvirem os malucos? Faz um barulher que acha que o Santos levou Faz um barulher que acha que o Tales Rouco levou Aleluia, foi uma...